Bom, boa noite, é um prazer recepcionar novamente o doutor Ferraz aqui em Ribeirão Preto, o Votafogo solicitou a Federação Paulista e o nosso presidente, doutor Reinaldo, nos atende mais uma vez com a promoção da PET. Desta vez, como são várias equipes do futebol paulista, de todo esse projeto, foi disponibilizado ao Votafogo uma carga de 5 mil ingressos. Essa carga não sofrerá aumento no volume, isso já está pré-estabelecido. Os ingressos darão direito à entrada no setor que hoje denominamos, setor do visitante, pelo portão 10, aqui todo mundo sabe onde fica a torcida visitante. Então, ali serão disponibilizados 5 mil ingressos que serão trocados, cada ingresso, por duas garrafas PET. Nós vamos, inicialmente, amanhã, quinta-feira, sexta e sábado, amanhã a partir das 14 horas, atender ao nosso sócio-torcedor. Nosso sócio-torcedor terá direito a dois ingressos. Ele deverá trocar, trazer as garrafas PET, né? Para serem trocadas. Nesses três dias, só vamos atender o nosso torcedor, que é a Bota Fanático. O torcedor Bota Fanático, ele pode ter acesso ao setor onde ficarão os seus convidados e nunca ao contrário. Então, o torcedor, o Bota Fanático, terá acesso ao setor das garrafas PET, junto aos seus convidados. E, a partir de segunda-feira, nós passaremos a atender os outros torcedores, que aí, até finalizar essa carga de 5 mil ingressos. Nós temos, por objetivo, dar oportunidade ao nosso torcedor, que não tem recursos de vir assistir a esse jogo. Esse é um ponto fundamental. Atender ao nosso torcedor fiel, que é o Bota Fanático, que está contribuindo com o clube. Estamos dando a oportunidade para que as pessoas economizem para poderem assistir o jogo do Corinthians, que será no dia 12. É uma coisa importante. E, terceiro, é fidelizar o nosso torcedor. Podemos iniciar aí um projeto de setorização do estádio. Então, essa é uma situação que pode ser estudada. E, finalmente, não menos importante, com essa epidemia de dengue que nós estamos tendo na cidade, não só dengue, mas as outras doenças, né? É uma forma de nós estarmos colaborando com o extermínio aí de locais onde possa haver a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Então, eu vou passar aqui a palavra ao doutor Ferraz, que, como sempre, vai aí dar os outros esclarecimentos necessários. E, desde já, a gente agradece o apoio dele, sempre o nosso parceiro e a Federação Paulista, através do doutor Reinaldo, que sempre atende aos pedidos do Botafogo. Boa tarde. Boa noite, já, né? Boa tarde a todos os jornalistas. Boa tarde ao presidente Gerson. Mais uma vez, antes de iniciar a falar do jogo, quero parabenizar o presidente Gerson, né? Pela solidariedade, né? O projeto e solidariedade também aos torcedores do Botafogo. A gente sabe que foi uma conquista nossa, junto ao presidente Gerson, trazer esse projeto para Ribeirão Preto, como trouxemos por diversas edições e a tentativa da Federação, por diversos anos, de vir para cá. E tivemos um sucesso, graças ao aceito do presidente Gerson. Então, presidente Gerson, eu quero, mais uma vez, parabenizar o senhor, toda a sua diretoria, por essa solidariedade e aceitar, sim, o projeto da Federação Paulista de Futebol, aqui na cidade de Ribeirão Preto. Estou aqui, em nome do presidente Reinaldo Carneiro Bastos, o nosso presidente da Federação Paulista de Futebol, para anunciar, junto aqui com o presidente Gerson, essa importante ação, como o presidente Gerson finalizou, nesse momento crítico, né? Que todas as cidades do Brasil, principalmente Ribeirão Preto, né? Com essa epidemia do mosquito, e a gente sabe que as garrafas PET é um dos itens de criadores desse mosquito. Então, a Federação, ela disponibilizou, para esse próximo jogo que vai acontecer, 5 mil ingressos, como o presidente Gerson colocou. Esses ingressos, nós vamos atender, com certeza, aos torcedores que não têm condições de vir ao estádio, né? Ou aqueles torcedores que pretendem trazer a família, como mostrou nos jogos decisivos, em que o Botafogo foi campeão brasileiro da Série D, junto aqui ao Gama, junto ao Crack, contra o Botafogo, que nós tivemos lotação inédita do futebol sustentável aqui na cidade de Ribeirão Preto. Então, estamos voltando com muito orgulho, aqui nessa cidade, que é um case para nós, da Federação Paulista de Futebol. Esse projeto, como eu falei anteriormente, ele tem três motivos, assim, objetivo principal da Federação Paulista de Futebol. Primeiro é trazer o verdadeiro torcedor família, que é o estádio, né? Segundo é, você está colaborando com o seu filiado, que é o Botafogo, um clube importante hoje, no cenário nacional, campeão brasileiro da Série D. E depois, você também contribui com o meio ambiente, com esse momento de DEM. Então, a Federação está colocando aqui 5 mil, duas garrafas PET por ingresso. E lembrando, dando uma repassada no que o presidente falou, nós vamos abrir as trocas a partir de amanhã para o sócio-torcedor. Esse é mais um benefício que o presidente Gerson dá para aquele que se torna sócio do seu clube, para aquele que sempre está acompanhando o Botafogo aqui em jogos importantes no estado de Santa Cruz. Então, esse torcedor terá o privilégio de trocar quinta, sexta e sábado o seu ingresso aqui, já na quinta-feira, a partir das 14 horas, e na sexta e no sábado, das 9 às 12 horas. E a partir de segunda-feira, o Botafogo já está liberando para o torcedor normal os ingressos, a partir das 9 horas da manhã, às 18, até o término da quantidade de ingressos, que seriam os 5 mil ingressos que nós estamos colocando à disposição para o torcedor do Botafogo. Lembrando que a gente pede para vocês da imprensa, e vocês da imprensa têm um papel importante para o sucesso desse projeto. Eu quero mais uma vez parabenizar, porque vocês levam a informação ao torcedor, vocês levam a informação à família, pedindo para que o torcedor sensibilize e traga mais que duas garrafas pets. Nós pretendemos tirar aqui, da cidade de Ribeirão Preto, no mínimo 20 mil garrafas pets, é o nosso objetivo. A média é 3 por garrafa. 15 mil, com certeza, nós já temos. Eu tenho certeza que o torcedor vai trazer mais que duas garrafas pets. Mais uma vez, eu quero agradecer ao presidente Gesso, à diretoria do Botafogo, em nome do presidente Reinaldo Carneiro Basso, agradecer ao torcedor do Botafogo, agradecer a vocês da imprensa pelo sucesso, e que, com certeza, nesse próximo jogo, mais um sucesso de trocar todos os ingressos para que nós ajudamos o meio ambiente e ajudamos também essa cooperativa que vai receber essas garrafas pets. Lembrando que o Botafogo doa 100% desse material reciclado. Esse é um dos critérios importantes da federação, doar 100%. E, com certeza, o Botafogo está contribuindo com famílias, famílias que fazem um trabalho sério com essa coleta desses resíduos sólidos. Muito obrigado e aberto aí para perguntas. Bom, primeiramente, uma boa noite ao Edivaldo, ao presidente do Botafogo. Vou fazer uma pergunta, acho que os dois podem até responder. Essa carga de 5 mil ingressos, é uma dúvida do torcedor que liga muitas vezes na rádio, que não é sócio-torcedor. Se essa carga, por exemplo, o sócio-torcedor do Botafogo retirar 3 mil bilhetes, depois vai sobrar apenas dois para o torcedor que não é sócio-torcedor, só para deixar claro isso. Exato. A prioridade é o nosso sócio-torcedor, que é fiel, acredita no clube, contribui. Atendido ao nosso Botafanáticos, a quantidade de ingressos remanescentes serão distribuídos por ordem de chegada na fila que, com certeza, se forma. Gerson, boa noite. Boa noite, Edivaldo. É um prazer recebê-lo novamente em Verão Preto. Gerson, a pergunta, acho que é mais diretamente a você, o sócio-torcedor que adquiriu os dois ingressos, o Botafanático, ele deverá também se posicionar lá ao fundo dos gols, como você já disse, que terá uma centralização especial, ele estará ao fundo dos gols, ou o sócio-torcedor tem acesso em qualquer lugar do estádio com o ingresso do futebol sustentável? Boa pergunta, que dá para a gente esclarecer. O sócio-torcedor, no seu plano, determina onde ele senta. Ele pode sentar ele em qualquer local que o plano que ele tem permita. Se o convidado dele, se ele quiser assistir junto ao convidado, ele necessariamente vai ter que estar no local destinado à promoção do futebol sustentável. Nas catracas vão ler o cartão dele e ele terá acesso. Então, ele pode sentar junto ao torcedor que fez a troca que ele convidou para assistir o jogo. e nunca ao contrário. Se ele tem um plano arquibancada, plano 39-90, ele não pode levar o convidado dele naquele local. E sim, ele tem que estar junto ao seu convidado no local destinado, que no caso desse jogo, será o setor atrás do gol de fundo, onde normalmente fica a torcida visitante. Edvaldo, na Série D, o Botafogo, ele tinha aí uma bonificação de 5 reais por ingresso trocado. No Governato Paulista, ainda continua esse valor? Ou tem uma outra negociação envolvida com as trocas desse bilhete? Não, sim. A Federação está mantendo o valor, aliás, para todos os seus filiados, 5 reais para cada ingresso trocado. E o nosso objetivo é que o Botafogo tenha uma receita de 25 mil reais, o total, e nós achamos importante. Sabemos que o clube realmente tem uma despesa muito grande, para abrir os seus portões, para mandar um jogo de futebol. E, com certeza, o presidente Reinaldo Carneiro Guarço, a nossa Federação Paulista, está contribuindo para que o clube minimize também os seus custos. Oi, Edvaldo. 5 mil ingressos foi em posição da Federação do Botafogo? É, a Federação Paulista é importante ter essa pergunta sua. Ela está atendendo todos os clubes por recursos próprios. Não existe hoje um patrocinador. Nós estamos trabalhando fortemente para tentar buscar um patrocinador para esse projeto, porque nós entendemos que a política nacional de resíduos sólidos, existe uma lei que obriga o fabricante e o distribuidor de pets a fazer o revés. Então, o Departamento de Marketing da Federação está fazendo um trabalho para trazer um parceiro e para atender todos os clubes em todos os jogos e quem sabe até aumentar a carga de ingressos. Mas, como hoje a Federação está usando recursos próprios para ajudar a colaborar o seu filiado, ela colocou uma carga de 5 mil ingressos até porque tem que atender também outros filiados dentro do campeonato. Edvaldo, o futebol sustentável, a gente já vem acompanhando, já está presente em alguns jogos do Campeonato Paulista, essa promoção, ela está apenas concentrada na Série A1 ou ela está dividida em todas as séries, Série A1, A2 e A3 e isso pode também voltar a Ribeirão Pronto pela Série A3? É uma excelente pergunta. Nós encerramos em 2015 e tivemos até conversando com o presidente Gerson na Federação, é um presidente que está sempre presente lá, trabalhando fortemente para trazer novidades, para estar discutindo assuntos do Botafogo, nós encerramos em 2015 o projeto com 67 jogos aonde a Federação apoiou os clubes que participaram da Copa Paulista, os clubes que participaram do Campeonato Brasileiro da Série B, que foi o Bragantino Oeste e Mogi, os clubes que participaram da Série C do Brasileiro, que foi a Portuguesa e o Botafogo, o atual campeão e o São Caetano também que participou. Depois, de forma inédita, o presidente Reinaldo apoiou a segunda divisão, que foi também de forma inédita, onde o São Carlos foi campeão contra o Fernando Dópolis e totalizamos mais de meio milhão de torcedores nesse projeto e um milhão de garrafas pets. E hoje, em 2016, estamos apoiando os clubes da Série A1, como estamos aqui, da Elite Futebol Botafogo, da Série A2 e também da Série A3. Gerson, essa setorização que você está fazendo junto com essa iniciativa do Futebol Sustentável já é um estudo para, mais para frente, uma possível setorização do Estádio Santa Cruz ou isso vocês decidiram em conjunto para deixar esse torcedor que tem o benefício da troca das garrafas pets também com uma entrada só para ele para ter aí um cuidado todo especial com esse torcedor. E você tem alguma reação da torcida porque em alguns séculos meses era muito dividido a troca de garrafas pets ou não no caso da setorização? Bom, é sim uma tentativa e eu, como o Ferraz disse, eu vou muito à federação, vou lá lutar pelos interesses do Botafogo e uma das coisas que é muito discutida lá é a possibilidade de se trabalhar com setorizações do estádio as arenas quem vai a arena do Palmeiras do Corinthians vê que isso acontece certo, Ferraz? Então, e tem o plano de excelência da federação que o Botafogo procura participar procura fazer todos os investimentos haja visto por exemplo o monitoramento que nós instalamos no estádio coisa de primeiro mundo o investimento significativo do clube para poder atender uma exigência da polícia militar então vocês podem ver são benefícios que a gente procura dar aos nossos torcedores é claro que em tudo na vida sempre tem os favoráveis e os desfavoráveis a determinadas ideias nós não estamos fazendo todos os jogos mesmo porque na verdade isso não é um ônus isso é um benefício quem vai lá e conversa na federação e pede é atendido então nós fomos e falamos e vamos voltar em outras oportunidades para pedir não só isso mas outras coisas a federação tem se colocado um parceiro dos clubes então é sim um projeto para que a gente estude setorização nós temos que ter mais gente no estádio eu quando fui eleito disse que queria popularizar o clube eu não abandonei essa ideia e eu estou procurando fazer ela de todas as formas uma que nós conseguimos foi através do futebol sustentável mas não é não esse não é o único projeto isso é nós temos aí dificuldades financeiras quer dizer isso tem que fazer parte de uma de uma cesta cesta de negócio que o clube tem que fazer para atrair cada vez mais seu torcedor